Música Então aqui nós temos um lançamento oblíquo com velocidade inicial V0 e ele disse que a energia cinética do início é representada pela letra E0. Então vamos equacionar isso. A energia cinética aqui do início, que ele chama de E0, vale M v0 ao quadrado sobre 2. Está aqui equacionado quem é zero. A pergunta dele é quem é energia cinética no ponto de altura máxima. Energia cinética no H máximo, tá bom? A gente sabe que essa velocidade que está aqui, a gente pode decompor em Vx, que é V0 cosseno de alfa, e V0y, que é V0 seno de alfa. Tranquilo? Legal, quando chega aqui no ponto de altura máxima, a gente sabe que o Vy dá zero e nós só temos o Vx, que é V0 cosseno alfa. Então quem é a expressão para a energia cinética? Olha só para a cinética, esquece a potencial gravitacional. Olhando só para a cinética ali em cima, a gente só tem uma velocidade. Está vendo aqui, no eixo y é zero, e aqui nós só temos uma velocidade. Então a energia cinética lá em cima é M, a velocidade que é V0 cosseno de alfa ao quadrado sobre 2. Vocês conferem? Ótimo. Então vê, se a gente abrir um pouco isso aqui, a gente vai ter Mv0 ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa sobre 2. E esse primeiro termo que está aqui, Mv0 ao quadrado sobre 2, é justamente a energia cinética do início. Logo, essa energia cinética no ponto de altura máxima vai dar E0 cosseno ao quadrado de alfa. Tranquilo? E isso está aí na nossa letra C de casa. Mv0 ao quadrado de alfa. 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 Mv0 ao quadrado de alfa.